Ele comemorando, olha o drible que ele deu no meio das canetas, balãozinho, o cara era muito habilidoso ali de ser goleador, olha só, adorava dar um lençol, olha a meia lua, ele era alto também, acho que é mais recente um pouco, já um pouco mais larguinho, essa é ele mais jovem, olha a jogada dele. Golaço, driblou, golaço, grande dinamite, Carlos Roberto Dinamite de Oliveira, chute com força, mais uma falta, não viu nem onde foi a bola.